fala galera do canal aqui fala aqui com alexas games e oi é e aqui ele e a gente vai jogar aqui mais ou menos trazendo aqui quer dizer trazendo mais um vídeo aqui para você mano e hoje agora não é bem especial e hoje vou trazer esse o que quer chamar do clube né se que você não conhece nesse jogo na galera é tipo aquele bicho né que ele tipo uma bolinha de chiclete sei que lá que tem a carinha e tem a mãozinha sei que lá é com ele suga se os bichos e assim ó quando ele suga esses bichos quando ele gole ele pega os poderes alguns bichos entendeu que tipo alguns poderes como espada sei que lá tal né esse bicho também ele é famoso né galera que chama coibe né o que o meu celular foi do clube né e a gente vai jogar aqui multi plena é com ele aqui que é diego aqui né diego games é né tinha lá que esse jogo que é de game boy advance né eu nunca tive esse é galera inscreva no canal aí galera né ativa essa notificação e para perder nenhum vídeo novo se eu postar no meu canal né e deixa agora o youtube aí galera atualizou e tem que negócio igual de pc né com se inscreve no canal e ative o sininho a gente tem que ter que negócio né se você se inscrever no canal galera e tocar no sininho você bota no primeiro de torno é que é toda a educação e nem quer dizer e todas né para você saber toda a educação de qualquer vídeo né galera então vou pagar em play aqui mostrar para você né galera tal né vamos aqui é jogar aqui é jogar aqui né tal botar as peraí galera peraí deixa eu tirar se tirar essa aqui né tal assim né como é que queria aqui eu vou criar uma sala aqui galera a gente vai jogar aqui no modo aventura né eu e eu e ele vai entrar aí para alguma aqui é utilizar a porta conectamos aqui galera conectamos aqui né galera para mostrar para vocês aqui ó ah não você o jogo segundo jogador galera tá né aqui ó se você não conhece galera só amarelinho aqui ó eu sou amarelo aqui ó ele ele é rosa só amarelo né galera só para passar o bicho só apertar o b aí para engolir é só para apertar embaixo tipo assim agora é tipo engolir o bicho aqui ó você aperta aqui para baixo ele pega o poder dos bichos né algum desses bichos aqui aqui não faz nada sei que lá não tem poder vou galera tipo esse aqui ó o método carregando puxa mano jogo parou aqui nada não é uma pequena travada assim que vai jogar um carregador ele pega no seu e pega que ativa dá um corte aqui na galera que só dele aqui tá se carregando aquele que te vota né galera pronto galera voltamos aí né tal a gente tá continuando aqui galera tá nesse jogo aqui né que é chamado cube esses bichos que ficam dando que não faz nada aqui eu galera não tem poder nenhum tá vendo se aperta aqui para baixo não tem poder nenhum né são somos bosta né o que estamos bosta não quer dizer são bosta vamos aqui ó poder do carro é descorte a nadir até esse bicho que tem poder também ó esse bicho elétrico aqui ó acabei matando se querer né e também esse bicho também tem a mente a perder o poder ali ó quando você tomar dano galera o poder é muito fácil apertar aqui né aí ele vai ele vai sugar entendeu e para voar se aperta aqui lá né ele vai se encher assim é espetar duas vezes a galera que ele se encher assim é tipo uma que tá respirando e volta é que tem fato que tá um ato dentro dele entendeu aqui eu tenho a sensibilidade não faz nada não são bosta ali ó olha o fogo aí ó vocês vão para vocês aí não é nada que falou que ele seja um para todo mundo é galera fechando João aqui para vocês também a gente tá fazendo especial desse jogo também né galera tá ao lado disso né é né galera tal né que você prometeu aí né agra precisa isso aqui é para aumentar hp ó tá vendo agora esse negócio aqui embaixo tá vendo galera vermelhozinho a também quando a também também galera como você toma alguma coisa como a comida né você você pode beijar para fechar seu que meu amigo é para poder curar né galera que coisa mais legal né galera mas nem viadagem não vou galera tô falando sério aqui ó vai voei mais quando você quando você passa de parte aqui negócio né galera que você tem que segurar para ele voar mais longe entendeu passei de fase aqui vamos para a próxima fase né galera aqui é o bônus né galera esse bônus aqui é fácil a ré da bomba você tem que rebater não pode agarrar em você é tipo assim ó você tá falando aqui perto a quando a bomba chegar perto de você aí quando perto a gente tá falando que dá um bate na mão para jogar nos outros entendeu é tipo de tênis né galera aí ó tá vendo aí eu vou jogar aqui olha tipo isso aí entendeu não pode deixar a bomba bater em você vamos lá é jogo de raquete né não pode deixar a bomba me cair né quer dizer não cair não não vacilei velho nossa não pode deixar bater em você galera se bate em você 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 é você pede assim eu me perdi aqui mas tô no modo espectador ó é meu amigo aqui dinheiro é o rosa vou galera eu sou o amarelo só que eu perdi aqui ó só uma bolinha aqui eu vou até baixar aqui para vocês ouvir né galera tal nem uma coisa aí já fui vocês pô fiquei no último lugar galera quando você ganha primeiro lugar você ganha três vidas em segundo você ganha dois em terceiro você ganha um pouco pelo menos eu ganho a vida né que não ganhou nada e eu ganhei porra de nada que legal eu vou continuar apertar lá para continuar aí é vamos aqui próxima fase negra desse joguinho né eu aqui é muito viciante né galera mesmo que esse jogo fez o homem que a mandou alexander baixando negra na verdade ele vai contar está para você né quando eu tava jogando algum jogo é esse que lá de game boy né de você que lá né é o cara se falou assim a jogo um que bem né aí quando eu joguei aqui vai ser pensei que esse jogo era chato né e depois quando eu fiquei jogando aí tal me vici é muito esse jogo né galera nesse jogo que pressa no tipo parecido de criança galera tipo esse assim mas o jogo é viciante né galera aí você vai que representa muita gente vendo aí a área de bobeirão que você jogou alguma coisa esse canhão aqui não tem como pegar o poder não caso que é canhão né galera se tocar no canhão você toma dano nada a ver até a moto aqui ó te leva aqui com lugar é que é tipo que leva você né galera tipo do igual do que o bebê mesmo que a gente tá usando é vamos chegar aqui no chefão cada dia nem chefão né galera chama mini chefão né quando quando você der é que chama anime chefão né galera quando você enfrenta o chefão você ganha poder é chefão da bomba chama mini chefão aí você pode pegar o poder eu tô mudando velho que pega o que pega o negócio da bomba a poder da bomba galera quando você quer mesmo quando aí ó eu quero eu quero pega logo o poder da bomba galera ele tipo explode né galera aí ó a gente vai gastar vai mostrar pra gente pra gente ver aí aí ó aí tá vendo galera quando você usa ele joga tipo um joga tipo uma bomba nuclear que mata os bichos todos só que ele jogou longe né que ninguém dos bichos joga velho também a gente é irmão fogo a poder muito fácil e na água galera esse é não você não usa os poderes tipo assim que é de fogo sei que lá só com a espada né galera porque de fogo como não vai usar a água né é porque a espada não é de fogo é de nada ele é só um espada mesmo né mas só só se for de outros né galera tipo assim que é de raio é sei que lá né é baralho acho que dá eu acho a tem bicho aqui né que não quero não tá precisando eu também tenho três de vida pega é bom que você me cura velho você pode beijar e cura esse viadagem meu galé que eu quero que estou assim mas você pronta vai pegar pra você aí é o galera quando ele tipo assim ele com aí é galera ó te mostrando não faz agora não faz agora não peraí a mente também dando aqui velho peraí deixa eu pegar aquele poder do raio ali aí é galera quando você gosta quando você come alguma coisa aquela bebe alguma coisa alguma negócio ele beija aí ó hoje cadê meu irmão você comeu alguma coisa nem me fala a base que você tá com um pouco de vida acho que você você que pegou foi eu foi estimado jogar sim é que você toma alguma coisa que ela o sei lá conta pouco de vida acho que bem pra poder procurar eu nem aqui aí eu tenho esse bicho da vacuna que não faz de poder nenhum né nesses gomelos aqui ó a outra beira galho que eu quero eu peguei tudo bobeirão aqui né você joga aqui ele vai e volta ao do ar de espada eu quero eu quero ver aí ó de espada mesmo galera como você faz isso que ela faz mais bem é que você pode ficar baixo da água né galera com a espada muito da hora a gente entra aqui passando de fato e agora tem que segurar aqui a para levar mais longe não tem que esperar a parte que ele vai lançar velho você segura logo entendeu sei lá antes de começar aí tem terceira parte aqui né é só que tem bons aqui é tem bolo não tem não vamos aqui a próxima aqui terceira fase né se vocês quer que continue esse jogo aqui galera eu comentei nos comentários aí né se você é fazer a parte dois aí né galera né tal se vocês aí pedir aí posso fazer a parte desse jogo né eu mesmo assim jogando nós dois aí né eu sei que lá né posso fazer essa parte do rio esse que lá sozinho né a gente que joga o chicote aqui ó na terra vai não é com duas vezes que a lexão é galera minha casa aqui não é que não é galera tal que eu moro aqui né que tal eu eu moro aqui é no salvador né eu acho que você me conhece assim no lugar que eu moro né tipo assim só todo mundo conhece salvador nesse lá né eu acho que é tipo assim o nosso salvador aqui no baixo pedrinha né tal galera é galera quando você quando você aperta a b galera ele vai sair entendeu não é forma como eu moro aqui galera eu tô falando que eu moro aqui né que a cara minha vó dela ficou que é a casa longe que eu fico mesmo ela é no canabrava é vocês não conhecem não é de interior amor e equipe quando você morre tem que esperar que ele entre na sala né galera papá que correr nasce é tipo check point aí ó entra na sala renasci entendeu o bicho aqui não tem poder nenhum velho também esse bicho só esse negócio não tem poder nenhum só os bicho que só tem alguma coisa e perdeu poder a coisa fica na água aí com esse negócio aqui que tipo mata o bicho ó que mato que estranho velho nada a ver mano chafari é tipo ainda um eu quero você matar velho sei que eu posso poder pegar aqui ó eu poder que faz aqui agora livre tem uma bola de fogo e é você transformar uma bola de fogo e faz isso aqui ó só tem quatro só tem que tô com cinco de vida aqui só de vida não pega a pina de vida quando você morre você 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 funciona funciona a função tá vendo a galera aí ó é porque demora para dar um beijo regra quando você quer mesmo tiver com um pouco de hp galera ou ele pode dar bem para curar né tipo isso aí né galera quando eu acho que os dois tem que comer duas comida para beijar o baixo acho que é estranho até negócio aqui que pode ajudar o galera é é o museu né galera que você pode usar esse poder para quem mesmo quer pegar da espada eu também eu quero também né que eu posso usar posso usar abaixo d'água né que eu sou beija né eu não sou beija tá quer dizer né falei bicho daqui próximo aqui né aproximação daqui né é a quarta aqui que deu um chefe é galera chefão que é o chefe aí o chefe da bunda e a galera é tipo que a chefão de gelo que nem sei lá para você não ó pula 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 que eu faço isso aí quando ele fica botando para cima maior o que é foco e da bola da galera que ele se nem nome se chefão aqui na verdade eu conheço eu tô que eu chamo esse é fome e chico que dá bunda vc é que ele faz quadradinho nada a ver ele é do gelo da galera você vai se velha é porque eu quero pegar o poder do gelo né meu irmão aí ó o poder dele poder dele é bom galera quando o poder poder dele galera você congela qualquer coisa tipo assim o projeto assim ó aí tá vendo congelo você joga entendeu tipo assim ó a medias vai pé do poder ó galera ó o que dois pagas faz ó galera que não pode ser bicho o que não está fazendo lá fazer é se você pulei quando você pula é da tipo aquela rodadinha de espada é é tipo que dá aquela mortal né galera ó ó precisa não deixa eu ver que é funcionar não 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 corre bicho peraí velho perdi o poder médio perigo que pega esse poder aqui não vai não eu vou usar a tempo desse bicho aí ó é esse poder esse bicho aqui ó é você faz aqui ó galera e também e também então também tem uma coisa que é muito da hora quando o cube rosa fica nesse poder do espinho ele muda ele muda de cor para amarelo mano que estranho velho quando eu vou pegar aqui ó o cara acabar de fazer a poder ele pega logo aí ó ele fica ele fica igualzinho amarelo dá para saber que de que é mano o x estranhão galera perdi o poder não 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 perde o poder não não pulou aqui ó ainda bomba eu vou falar assim mesmo é eu vou passar aqui logo na galera é poder da estrela galera que é pirulito é porque eu peguei o pirulito entendeu que também é um peguei aí 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 cura quando fica com o poder da estrela se você com poder da estrela ó que massa mano sabia disso não a aguarda entendi galera que massa mano custa com poder da estrela também divide também mano que da hora velho a mano perdi o poder do choca da espada agora perdi e vou morrer aqui mano tô com o hdp velho a bicho da estrela eu só que você não sabe que eu sou que tá sem o poder o galeta poder vai isso vai vai chegar em cima não chegue no espaço ver uma vida é desnado flores sai ganhei uma vida lá ganhou up vamos aqui para mais no chefão né chover chefe ou galera vamos lá pegar um bravo é a pessoa que bicho da espada né não vou entrar no chefão não pega aqui bicho da espada e também tô morrendo velho tô com um hp você quer bicho da espada eu sou da espada vou galera né ele disse que eu vou entrar aqui ela chefão acho que foi muito fácil de matar galera é um é um da árvore é o da árvore só fica dando uma espada daqui ó você já ganha novo peraí peraí eu já derrotei o homem parede velho que é parecido com esse é eu já derrotei ele já é aquele parede que é tipo que é do que é o que é o que é o que tem os amigos né vai peraí é eu acho que eu já derrotei que eu não me lembro é essa daqui é muito fácil só fica batendo aqui ó você já mata o chefão vai ferro Rose da espada t Acho que a gente não vai continuar, né, galera? Porque já tá bom já, né? A gente já... A gente continua depois. Né, galera? A gente continua... É, a gente vai fazer a parte 2. É, a gente vai fazer a parte 2. Se vocês comentarem aí, eu posso fazer a parte 2 aí, né, galera? Tá, né? Se vocês não for comentar, sei que lá. Eu posso até fazer a parte 2, né, galera? Ó, galera, vem cá. Vem cá, Alex. Aqui tem uma água. A aguinhazinha. É, é porque é a fase da praia, entendeu? O mapa da praia. Né, galera? Se vocês gostaram aí, vamos deixar o seu like aqui, ó. E dar essa parada aqui, porque... E quem é que deixa o seu like, galera? Deixa o seu like aí no vídeo. Deixa o seu like aí no seu vídeo aí, galera. É, galera, desculpa aí no final. Por quê, né, galera? É, porque tá gravando, né? No final, né? Tá com a memória cheia, né, galera? Por isso que parou o vídeo, né? Cucuriu o vídeo, né? Né? E a fala no final, né? Né, galera? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no canal e ative a sua notificação para não perder nenhum vídeo e lives no canal. E falou, até o próximo vídeo e fui, galera.